A ideia é manter a luta em pé e sempre atenta porque ela não vai desistir das entradas. E eu acho que passando do primeiro round por ser em 61 quilos no segundo ela já vai estar mais cansada, então vai dar mais espaço para a Ketan. E falando da tua antiga rival, mas você já tem uma relação de tanto respeito que é até difícil chamar de rival já tiveram três lutas mas você ganhou a última ela ganhou as duas primeiras a Kyla chegando agora no UFC e pegando a Ketan Vieira tudo indica que quem vencer vai lutar pelo cinturão como é que você o conselho que você daria para a Ketan nessa luta, você que treinou tanto imagina a quantidade de horas que você estudou o jogo da Kyla ninguém passou tanto tempo com essa mulher lutando quanto você então qual o conceito que você daria para a Ketan? Bom o jogo da Kyla eu conheço bem eu consigo até se eu fechar os olhos eu consigo visualizar o que ela vai fazer porque foi o que um ano dois anos com ela aqui na minha cabeça e já vendo que a gente lutaria de novo estudando cada passo cada passada que ela dá cada jeitinho que ela faz de enganar a gente eu não acredito que ela tenha mudado o jogo dela até porque pela luta com a Holly ela não mudou deu para ver que ela vai querer grudar vai querer botar para baixo fazer aquele jogo de grande empalde amassando ali ela é muito forte nisso né quando ela entra ela entra para estourar ela não quer saber parece que não tem grade ali ela vai correndo até no final o conselho que eu dou para a Ketan é manter a base muito firme tem que ter a base firme para esperar a entrada de perna dela se puder sair sempre andando para as laterais pisando fora tocando muito manter aquela distância ali do braço que foi que eu fiz muito de segurar ela ali de manter ela na minha distância para já esperar a entrada de perna ela marca muito o direto não é o jab ela marca muito direto quando tu joga o direto aí ela entra e faz a troca das pernas para tombar para o outro lado então mão no quadril se chegou na grade ali mão no quadril manter o quadril dela longe puder sair de perto sai cotovelo joga golpe joelho também na hora da entrada dela então assim a ideia é manter a luta em pé e sempre atenta porque ela não vai desistir das entradas e acho que passando do primeiro round por ser em 61 quilos no segundo ela já vai estar mais cansada então vai dar uma vai dar mais espaço para a Ketan porque apesar de tudo ela tem uma estrutura muito grande a Ketan tem uma estrutura muito grande então ela consegue absorver bem os golpes vão ter que pronta para o contra-golpe mão no quadril ali que dá certo a Juliana Penha do outro lado é a Raquel Pennington cara como é que você vê essa cara assim a Pennington ela troca bem em cima mas a Juliana tem um jogo chato de agarrar troca faz aquele joguinho de boxe também agarra chato a Pennington tem que manter a distância dela bastante golpe reto golpe por baixo também muito gancho para poder minar isso manter essa distância ter controle dessa distância chutar eu não acredito que seja muito bom porque isso facilita com que as quedas dela ela consiga progredir nas quedas nesse jogo agarrado já espera esse chute para poder grudar a última luta que a Amanda fez com ela mostra muito essas falhas dela que a Amanda até ficou por cima e depois levantava e aí botava para baixo de novo levantava sempre mantendo esse controle mostrou que domina tanto em cima quanto embaixo então acho que assistir essa luta que ela fez com a Amanda vai ajudar muito na vitória dela se você tivesse que apostar nesse quadrangular que vai definir o próximo campeão do UFC a Katelyn contra a Keyla e a Raquel contra a Juliana quem você acha que vai ser o próximo campeão do UFC ou o atual campeão vai se manter no fim do ano bom falando de números eu acredito que a Keyla vence essa luta se a Katelyn não fizer o jogo certo com ela eu acredito que ela vai vencer com aquele mesmo jogo chato que ela faz que ela fez comigo e com todas as meninas e eu acredito que a Juliana ganhe se também se ficar nessa se elas deixarem acho que eu acredito que ela é superior não muito mas é superior a Raquel a Raquel tem um bom boxe mas a Juliana ela absorve bem os golpes ela é grande ela é mais ou menos da minha altura a gente já se encontrou assim no UFC também eu já vi que ela é mais ou menos a minha altura então ela é alta ela consegue manter essa distância entra bem gruda bem faz esse jogo chato também tem um jogo de jiu-jitsu bom então eu acredito que vai ser Keyla e Juliana mas a minha torcida é da Katelyn e naquele Juliana você acha que a Keyla é favorita contra a Juliana acho que a Keyla é favorita é que é Obrigado.